Homem-Aranha 3 deve adaptar o Aranhaverso. Doutor Estranho 2 será intitulado no Multiverso da Loucura e a Feiticeira Escarlate pode ter trazido visão de um universo alternativo para a sua realidade. Muito se fala sobre o Multiverso, Terras Paralelas, a série What If vai explorar versões alternativas das histórias que nós já conhecemos. Mas como o Multiverso realmente funciona dentro da Marvel? Cola comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. O conceito de Multiverso e Realidades Alternativas não é algo recente. Se você parar para pensar, as tradições nórdicas como os diferentes reinos da Yggdrasil, as divisões dos mundos dos mitos gregos e até a concepção de céu e inferno podem ser considerados mundos alternativos. Mas a ideia de uma realidade espelhada a nossa, mas com alguns elementos divergentes, apareceu pela primeira vez na ficção no livro Planolândia, um romance de muitas dimensões, escrito em 1884. Apesar do foco do Edwin Abbott ser a crítica social, ele menciona que existem diferentes planos, que existem por aí, mas que nós não conseguimos enxergar enquanto não encontrarmos os meios para alcançá-los. O conceito continuou a ser trabalhado por outros escritores, até que em 1895, H.G. Wells apresentou a ideia da maneira mais próxima a que temos hoje nos quadrinhos no seu livro A Máquina do Tempo. Nas HQs americanas, o conceito foi introduzido pela primeira vez na revista The Flash 123, de 1961, intitulada O Flash de Dois Mundos, e que mostra o encontro entre Barry Allen e Jay Garrick. Na Marvel, o multiverso começou a ser explorado nos anos 80, e de lá pra cá, infinitas realidades foram criadas, e é impossível mencionar todas elas. Mas vamos comentar um pouquinho sobre as principais. Em 1983, ninguém menos que Alan Moore, era o roteirista responsável pelas histórias de The Daredevils, um título que reunia Capitão Britânia, Homem-Aranha e Demolidor, e era publicado somente no Reino Unido. Em uma das aventuras do Capitão Britânia, o herói descobre que existem diversas outras terras espalhadas pelo multiverso, e que a dele era só mais uma. Aliás, o Capitão Britânia é um dos personagens que mais trabalha com esse conceito de multiverso. Inclusive, existe uma tropa formada apenas por versões alternativas do herói. Aliás, essa questão de que a terra do Capitão Britânia que nós conhecemos é só mais uma, é uma das principais diferenças entre o multiverso da Marvel e da DC. Enquanto na DC existe uma terra principal, que muitas vezes é chamada de terra primordial, terra prime, terra zero, e a partir dela as outras terras surgem com pequenas variações, na Marvel o universo principal para nós leitores é só mais uma realidade entre as infinitas que existem por lá. Não tem nada de especial nela. Os universos no multiverso Marvel são tantos que a nossa própria realidade também está inserida lá, a Terra 1218. Nesse universo, os personagens que nós acompanhamos são apenas personagens de histórias em quadrinhos, como no mundo real. A Terra 1218 foi adaptada na série animada do Homem-Aranha, quando a Madame Teia reúne diferentes versões do herói para impedir que o multiverso seja destruído pelo Aranha Canificina. Esse episódio, inclusive, traz um dos momentos mais marcantes do desenho, que é o encontro entre o Homem-Aranha e Stan Lee. Com licença, eu estou procurando um cara chamado Stan Lee. O quê? Homem-Aranha? Enfim, o multiverso seria uma coleção de universos. E em cada um desses universos, nós temos a sua própria versão do Sol, da Terra e de todos os elementos que compõem aquela realidade. E isso inclui os personagens. Mas como cada universo funciona de maneira isolada, os eventos que aconteceram em uma Terra não necessariamente vão acontecer da mesma maneira em outra Terra. E é assim que nós temos diferentes eventos, diferentes realidades, diferentes situações e diferentes personagens em cada um dos universos. Isso coloca a gente, os habitantes da Terra 1218, como espectadores do multiverso. E as histórias em quadrinhos seriam janelas que permitem que nós possamos acessar os multiversos da Marvel. É legal imaginar isso. Tá, só que essa é a definição do conceito de multiverso. Mas como o multiverso, de fato, surgiu na Marvel? Isso foi explicado na edição 5 do segundo volume de Os Supremos. Nessa história em específico, nós vemos como no princípio existia apenas um universo. Se você já está acostumado com os quadrinhos da Marvel, sabe que muitas vezes elementos como sentimentos ou conceitos são transformados em personagens de maneira humanizada. Então, a morte, a eternidade, o infinito, são personagens dentro das histórias da Marvel, muitas vezes chamados de entidades abstratas ou seres cósmicos. E o mesmo acontece com esse universo primordial, que era chamado de Primeiro Firmamento. Sentindo-se sozinho, ele decide dar origem a outras criaturas, chamadas de Aspirantes e Celestiais. Os Aspirantes queriam a aprovação do Primeiro Firmamento em tudo o que eles faziam. E em cada uma das suas criações, eles buscavam a perfeição para agradar o universo. Já as criações dos Celestiais eram imperfeitas, justamente porque eles acreditavam que a perfeição vinha a partir do momento que suas criações erravam e aprendiam e evoluíam com esses erros. Mais do que isso, os Celestiais também defendiam a ideia de mortalidade, porque eles acreditavam que algo que acontecia em vida seria muito mais valorizado se essa vida tivesse um fim. Devido a essa divergência de ideias, aconteceu a Guerra Celestial entre os Aspirantes e os Celestiais. Inclusive, dessa guerra surgiram armas, artefatos, armaduras que estão até hoje influenciando bastante o universo Marvel dos quadrinhos. Enfim, o poder utilizado nessa guerra foi tão grandioso que o primeiro firmamento acabou sendo destruído, estilhaçado. E como ele era a personificação do universo, cada um dos seus pedacinhos se tornou um novo universo, dando origem ao multiverso Marvel. É importante lembrar também que na Marvel existe uma distinção entre universos alternativos e dimensões alternativas. As dimensões existem fora do multiverso. Ou seja, o Mojoverso, por exemplo, apesar de ter esse nome, é uma dimensão alternativa que existe fora do multiverso. Não quer dizer que cada um dos universos espalhados por aí vai ter a sua própria versão do Mojoverso. As dimensões seguem a sua própria regra. Pode ser que exista sim uma outra versão do Mojoverso espalhada por aí pelo multiverso. Mas não da mesma maneira que sempre existe uma terra alternativa em um universo alternativo. Entenderam? É um pouco confuso, mas vamos complicar mais um pouquinho. Assim como existem dimensões que funcionam com regras diferentes do multiverso, existem seres que conseguem transitar entre essas diferentes realidades. E eu não estou falando só das entidades abstratas. Uma das raças mais enigmáticas da Marvel e que vai ser explorada no universo cinematográfico são os Vigias, que inclusive já apareceram em Guardiões da Galáxia 2. Essa é uma das espécies mais antigas do multiverso. Eles testemunharam o nascimento de ninguém menos que Galactus. E como o próprio nome sugere, são observadores de tudo o que acontece. Os Vigias possuem apenas uma regra. Não interferir no curso natural dos eventos. Por ser uma raça muito avançada, eles já tentaram interferir de maneira a ajudar outras civilizações. Mas isso sempre culminou em uma tragédia. Por isso, eles decidiram se manter alheios, apenas observando o que acontece no multiverso e aprendendo ainda mais com isso. Mas é claro que toda regra tem sua exceção. O Vigia da Terra é chamado o Ato. E ele observa a Terra 616 a partir de uma antiga base Kree abandonada no lado azul da Lua. E por diversas vezes, interferiu nos eventos relacionados com o nosso planeta. Ele é o narrador das What Ifs dos quadrinhos, revistas que mostravam versões alternativas das histórias que nós conhecemos. E no Brasil, receberam a tradução O Que Aconteceria Se? É basicamente isso que nós vamos ver na série What If. Inclusive, um dos universos alternativos mais emblemáticos também estará presente, que é o Marvel Zombies. Nos quadrinhos, esse universo é intitulado Terra 2149 e foi criado por Robert Kirkman, o autor de The Walking Dead, justamente porque a Marvel queria aproveitar a popularidade que os zumbis estavam ganhando. Mas é claro que a terra alternativa, mais influente para o que nós temos nos cinemas hoje em dia, é o universo Ultimate. A partir de onde surgiram Os Supremos, Miles Morales e diversos outros elementos que redefiniram a Marvel nos quadrinhos e foi um divisor de águas que atraiu novos leitores. Muito do que nós temos no cinema hoje em dia foi tirado da Terra 1610. Mas o próprio universo cinematográfico Marvel também faz parte do multiverso dos quadrinhos. Os filmes estão inseridos na Terra 199999. Inclusive, tem muita gente que não sabe, mas existem histórias em quadrinhos publicadas e que expandem as tramas mostradas nos filmes. Essas HQs também se passam no universo 199999. Vale lembrar que o universo cinematográfico Marvel, da Fox, também tem a sua própria classificação. Enquanto a trilogia original dos X-Men e X-Men Primeira Classe se passam na Terra 1005, o universo modificado depois de Dias de um Futuro Esquecido é a Terra TRN-414. Logan se passa no seu próprio universo, a Terra 17315. E o universo onde a Vanessa Carlyle morreu antes do Wade Wilson viajar no tempo e alterar toda a realidade era a Terra 41633. Mas isso não quer dizer que esses personagens, por estarem em universos diferentes, jamais se encontrarão. Miles Morales é o maior exemplo disso, já que ele surgiu no universo Ultimate, mas depois das incursões foi incorporado no universo principal da Marvel. O que eu quero dizer com isso? Ainda tenho esperanças de ver Hugh Jackman voltando como o Logan nos filmes da Marvel. Mas brincadeiras à parte, espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho o conceito de multiverso, como ele funciona nos quadrinhos da Marvel e como a gente pode se preparar para o que vem por aí no universo cinematográfico Marvel. Não se esqueçam de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, a gente tem TikTok também, e me segue lá no Instagram, arroba Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Na Marvel, o multiverso começou a ser expl... Nas... Então, não necessariamente cada um dos uni... Ai, minha voz está travada, né? E como o próprio nome... Claro, claro. Makes니다 moleque, mocando é uma coisa só se rebrou as pelas das 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 da das 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 daеры. Gea, veja sempre pela culpa, assim... Mas어ưỡируjamos os clipes nessa das 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 que eu... 談 eggplant Lia já está aqui.